Oi, Márcia, como é que é? Márcia do céu, me ajuda, eu tô confusa, Márcia. Márcia do céu, eu tô só o refil. Márcia, esse ano a gente vai ter férias ou não vai ter férias? Mas se a gente tiver férias, vai ser tipo férias, férias? Ou vai ser tipo férias? Férias que a gente tem que precisar trabalhar, ilustrativo, porque se for férias de precisar trabalhar, daí não é férias, férias, sabe, que você pode, sabe, azar, aposentar, alegre, esparecer, jogar o rivotril no ralo, daí não sei, Márcia. Tô confusa. Esse ano estão mexendo em tudo, os feriados mesmo já mexeram, adiantados, feriados, nada pegaram e adiantaram o feriado. Eu nem sabia que podia mexer em feriado como quisesse. Já corpus cristo mesmo mexeram, será que podia falar assim, falar com o Papa? Será que podia mexer assim, falar com o Papa? O Papa tá sabendo que a gente já corpus cristo aqui? Que é uns feriados que eu não sei se pode mexer assim. Você entendeu? Agora o meu calendário mesmo, Márcia, tá sem sentido. Não tem mais sentido. Eu peguei o calendário da geladeira, arranquei, embaralhei as folhas e falei, seja o que Deus quiser. Porque tão adiantou... E aí você vê que eles fazem as coisas pro bem deles. Porque se já que pode mexer em feriado, eles podiam mexer nos feriados e arredondar. Caiu no domingo, arredonda pra segunda. Caiu no sábado, arredonda pra sexta. Caiu no quarto, arredonda pra quinta, arredonda pra sexta e vira um feriado prolongado. Se fosse pra mexer, então, a gente não tem que arredondar nada. Por que eles não arredondam o feriado também? Caiu no domingo, arredonda pra segunda. Aí por quê? Porque as mexer, quando é interesse deles, agora quando é pra gente, não tem nada. Entendeu? E eles ficam adiantando o feriado e eu dependo, às vezes, do feriado pra trabalhar meu conteúdo, Márcia. Pra trabalhar meu conteúdo. Você entende? Porque assim, vai chegar agora o dia do índio. Eu costumo trabalhar o dia do índio. Mas será que esse ano o dia do índio vai ser no dia do índio? Será que os índios estão sabendo que o dia deles pode cair, que o dia nem é deles mais? Vai ser desmisturado. Vai que eles jogam o índio e de repente caiu. O índio sendo o dia da independência. Eu vou ter que falar o quê pros meus alunos? Que o índio que gritou a independência. Que eles ficam misturando. Que ele passou o tiradentes, trabalhou o tiradentes. Mas vai ser o dia do índio cair no dia do tiradentes? Eu tenho que falar o quê? Que o índio morreu forcado, Márcia? A gente fica nessa situação. A gente fica nessa situação. Porque no dia dos pais, eu já estou fazendo gravata de EVA pras crianças. Então, eu já estou trabalhando com isso. Gravatinha no dia dos pais. Por quê? Porque se adianta o dia dos pais, eu estou escaldado. Porque eu sou escaldado. Eu sou escaldado. Mas vai se o dia do pai cair no dia do índio. Eu tenho que falar pra criança que o seu pai é o índio. Que na verdade, o nome do seu pai está boa. Você entendeu, Márcia? Depois de junho. Vai vir julho, vai vir setembro. Porque eles podem adiantar o mês. Será que setembro é setembro? Setembro vira novembro, dezembro vira julho. Júlio vira o quê? O que vai acontecer com julho? Eu já não sei, Márcia. Vai ser daqui a pouco. Quando o Natal adianta o Natal, o Natal cai no dia do índio. Eu tenho que falar que é o nascimento do menino índio Jesus? Márcia, está tudo confuso. Está tudo confuso. Gente, não sabe o que vai acontecer, não? Você entendeu? Eles poderiam também já pegar umas coisas que nunca estão adiantando mais. Já que estão mexendo, Márcia. Já que vai fazer o rebuliço, vai de uma vez. Pega esses negócios que nem adianta mais fazer esse negócio de estação. Primavera, verão, outono, inverno. E não esquecei, não existe mais, Márcia. Primavera, verão, outono, inverno. Não existe, Márcia. Pega e vira uma estação só. Pronto. A partir de hoje já é uma estação só. Porque é tananã. Ah, a gente está aqui no tananã. Nossa, que está calor no tananã. Nossa, esse tananã fez frio, hein? Nossa, que tananã. Você entendeu? Porque é melhor. Essa coisa mesmo, de norte, nordeste, noroeste, sudoeste. Márcia, ninguém sabe o que é isso. Márcia, aponta para mim onde que é o noroeste. Aponta agora onde é o noroeste e onde que é o sudo-oeste. Márcia, ninguém sabe onde que é o sudo-oeste. A única que sabia onde é o noroeste é a Maju, que ela apontava no mapa. Mas também que te ajuda. Entendeu? Mas a gente, pessoa civil, CPF, não sabe onde é o noroeste, sudoeste. Não sabe. Então pega as estações, vira tudo tananã. Essas coisas de cardeal. Tananã. Ah, porque veio uma frente firme lá do tananã. Passou pelo tananã e chegou para a gente. Era para vir. Por que está calor? Porque era para vir uma massa pular lá do tananã. E que ia passar e cruzar. E essa chuva é o quê? Cruzamento do vento que veio do tananã com o sol do tananã. Aí veio e disse, pô, tananã. Esse ano mesmo, nem podia chamar 2020. Podia ser um ano, porque que ano que é esse? Um ano tananã. Ah, o ano passado foi tananã. Nossa, foi tananã porque tananã. Você entendeu? E facilitar para a gente, até para explicar para os alunos. Falar, ah, aconteceu o quê? Que a gente não souber a resposta e falar, ah, esse aqui é o tananã. Você entendeu? Então, e agora, Marcelo? Essas aulas que a gente está dando online e gravadas, está valendo ou não está valendo? Porque vai, chega o ano que vem e fala, tudo que vocês fizeram foi legal, mas foi ensaio. Agora vamos para valer. Aí dá ruim para não, porque jogo é jogo, treino é treino, né? E vai ser ano que vem, 2020 de novo, porque eu tenho receio disso acontecer. De ano que vem, isso é 2029 e esse ano ter sido que ano? Eu tô falando tanda... Falando tanda... E aí, tanda... Obrigado.